Há mais de 20 anos, a tuberculose ganhou atenção especial dos serviços públicos de saúde aqui no Rio Grande do Sul. Mas apesar desse trabalho, o Estado continua no topo dos índices de incidência da doença. Dois fatores passaram a ser o foco para o enfrentamento do problema. A relação com os casos de AIDS e o abandono do tratamento. É preciso parar para pensar, analisar os índices e reunir os profissionais da saúde para que a tuberculose deixe de matar. No Rio Grande do Sul, são 5 mil novos casos da doença e 250 mortes por ano. O Rio Grande do Sul apresentou um recrudescimento da tuberculose nos últimos anos, não é mais uma doença do passado. Então é um agravo que nós temos que começar a pensar como um problema de saúde pública permanente, que nós temos sempre que ter um controle em termos de ações que nós vamos fazer, decisões que nós vamos tomar com a divisão de pública. Um dos principais problemas a serem combatidos é o abandono do tratamento. Em Porto Alegre, a cada 100 pacientes, 25 não tomam os remédios pelo período recomendado de 6 meses. Os números são muito altos se comparados ao limite aceito pela Organização Mundial da Saúde, de apenas 5 pessoas. E a nossa cura desses pacientes também não chega a 70%, que também é uma questão que é muito importante. Pelo menos 75% nós devemos cumprir, de acordo com o Ministério da Saúde e de acordo com o MS, 85%. Nós estamos chegando em torno de 67%. Então a questão de como fazer essa adesão, de como manter o paciente vinculado à unidade de saúde, é algo que perfaz tanto a parte da saúde, mas não só da saúde, da assistência social também, questão de muitas vezes transporte. E quando o assunto é tuberculose, a AIDS também preocupa. A cada 5 pacientes, um é HIV positivo. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro e Porto Alegre é a capital brasileira com as maiores taxas de detecção do país. E a tuberculose é uma doença oportunista. Então as pessoas com AIDS têm já sua imunidade, já estão debilitadas, sua imunidade debilitada, o que facilita o aparecimento da tuberculose. É um problema sério, muito relacionado à mortalidade também. O Rio Grande do Sul tem uma mortalidade muito alta por AIDS e nós sabemos que a maior parte dos casos de óbito por AIDS estão relacionados à tuberculose. O sanatório Partenon, na capital, é serviço de referência e concentra o maior número de atendimentos no estado. São 560 pacientes em tratamento, principalmente os resistentes aos medicamentos que combatem a tuberculose. O telefone de contato para informações é o 3336-1444.